o caminhão descarregado né galera é e agora vamos sair da obra tamo junto do cambada canal clandestino tcherno diretamente da terra da tia beth tamo aqui na cidade de croma devagarzinho na maciotinha de boa de boinha tem que sair de ré até lá na rua né e o cara vai lá segurar o trânsito pra nós lá vamos ver e que estão levantando as casas novas aí ó é uma área bem residencial e colocar aqui já não não naveba aqui a próxima destinação vamos fazer uma carga lá na no porto de boston e vamos lá pra manchester né canal do clã clã e aí e aí e aí e aí e aí Saí pro lado de cá Ele falou lá, né? Aí, ué Os carros falaram Obrigado, amigo Acho que eu tenho que ir pra Virar aqui, né? Vamos virar aqui, sei lá Procura a indicação pra Boston Doze horas e quarenta e dois minutos Temperatura vinte e um graus Estamos bem colados no mar aqui, né? Eu vi que ele tem uma praia ali bonita até Cidade de Cromer Acho que é pra cá, né? Vamos virar pra lá Eu tinha passado ele por dentro antes Vamos ver se eu consigo filmar Um pouco aí da cidadezinha Depois eu coloco a câmera ali Que eu vou filmar a estrada voltando Que é bem bonita também, né? Achei bem legal E coloco aí em outro vídeo, né? Não vi Restrição pra caminhão nem nada Eita, caramba Ali é a contramão Ali é a contramão E lá virou A parte de lá Porque eu tava no telefone E aí não deu pra me filmar Resolvendo aí uns problemas Da companhia Mas é bem legal ali A parte ali Tem uma igreja ali Com as casas tudo colorido, né? Bem top, né? E o dia ensolarado Tudo mais, né? A porta tudo ali na praia Ali A gente já passou por aí Acho massa essa Essa cidadezinha assim Bem british mesmo, né? Bem britânica, né? Tudo limpinho Tudo arrumadinho Tudo Tudo no esquema, né? Como tem que ser Um estilo de vida Bem pacato, né? Olha o Morrison's aí Um estilo de vida Bem pacato, né? Bem tranquilo Acho que é sinal Que a gente tá envelhecendo, né? Como dizem, né? Quando o caboclo começa A procurar essas pazes Assim pra cabeça É sinal de veieira, né? É sinal que tá ficando velho Porque quando tá novo Fica aí pra buvuca, né? Não vai pro central Cidade Badalação Bar Pab Pinga Puta E foguete O cara quer a zona Aí vai envelhecendo Aí eu quero aquela coisinha Barulho demais Outro barulho pra cabeça Nossa senhora A gente tá sanguínea Tem que procurar uma ruazinha Mais tranquila Pra viver Não sei o que Não sei o que lá Coisa de velho Antigamente quando o pai A mãe falava Não, um trem mais tranquilo Um barzinho mais de boca Uma musicazinha ambiente, né? Ah, que porra de bar Música ambiente, velho Que é o Tunks, 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 tunks Noite toda, né? Chegava em casa de madrugada A cabeça tava daqui Tunks, 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 tunks Ficava pro 3G Tunks, tunks, tunks Na cabeça, né? Agora não Agora tem que procurar um botequim Né? Shop De boa Tranquilo Pra ir lá Sentar com a musiquinha Bem tranquila Bem baixa Que dá pra você Conversar com a pessoa, né? Desse modelo, né? Antes não Antes tem que Tem que tá batendo na cabeça Lá O cara tá ficando surdo Pra conversar Mas tem que gritar, né? Então, mano Só, brother Show de bola, né? Só Tá top, hein? Só, mano Tá pegando Uma coisa Só Usar assunto era isso, né? Pô, meu Tá massa Tá top Agora não Agora senta no bar Pra conversar Sobre a política Econômica internacional Vou abaixar aqui o ar-condicionado Que tá gelando demais agora, né? Antigamente não gelava nada Agora tá gelando pra caramba Agora vai conversar Sobre os problemas econômicos do mundo, né? Tipo, aí tem que ter uma musiquinha tranquila Porque senão o cara não aguenta Tá dando sinal por quê, caramba? O que foi? O que tem aí pra frente? Polícia? Deu farol O que que foi? Geralmente Quando é assim No Brasil Na Itália também é assim, né? Bateu o farol Porque tá sinalizando que tem Os homens tá lá Com o negócio pra fazer morta Então assim, né? A gente muda A gente muda os costumes, né? Agora já tá começando a apreciar A cidadezinha pequena Tranquila Pacata De boa Chegava em casa Pra estacionar o carro A gente se estacionava o carro Lá na casa do caralho Tinha que vir a pé Porque não tinha lugar na frente ali Nunca tinha lugar ali na porta de casa Era tudo farro, né? A gente já Na estrada Voltando pra ir pra cá Já parava lá no bar lá Já comprava umas duas logo Já ia conversando Aí lá você já conhecia outro Aí já conhecia mais um Já ficava ali o tempo todo ali Aí amanhã já ligava Já ficava puto da vida Se não eu não voltava pra casa mais Achar que tinha morrido Agora o cara quer achar uma casa assim, ó Tipo aí, ó Carro na frente Jardinzinho Já põe umas plantinhas ali na porta Aí já começa a olhar as plantas do vizinho Aí começou a pedir mudinha Ah, pronto Já tá com o pé na terceira idade Pediu muda de planta pro vizinho Já é Já tá velho É sinal de veieira Tá fudido Aí já começa a tocar com as ideias de planta, né? Pô, eu plantei uma plantinha ali E a bichinha pegou, rapaz Ó, ficou uma beleza Viu, uma arvrinha assim Bonita, rapaz Tá dando umas frutas boas Ô, bicho Dá uma, passa uma mudinha lá Pra nós plantar aqui também Eu vi que você tem umas rosas ali Vai lá, uma mudinha de umas rosas E faz aquelas trocas, né? Mais novo não Mais novo você senta no bar lá E troca A única troca que ela faz É de nudes no WhatsApp, né? Quem é mais novo Que não tá entendendo Quando for Vai chegar um período Que vai entender também Eu também não entendi Eu também não entendi Agora eu tô entendendo Faz parte Aquilo que a gente não entendia Quando era mais jovem Tudo fica mais claro na veieira Aliás ali, ó Ah, rapaz Aí, ó Aí, ó Olha lá, olha lá E põe bem no retão aqui, né? O cara vem no pau lá, ó Tá ferrado, né? Aí só toma aquela multinha Vamos dar um sinalzinho pra esse aí também, ó Vamos ajudar a galera também, né? Pra não tomar multa Apesar que o povo aqui não corre muito, mas Aí lá vem o politicamente incorreto Você tá favorecendo a ilegalidade Alguém pode morrer Se o cara tá correndo nessas estradas aí E você fica aí dando sinal Pra favorecer a ilegalidade Tomar no seu cu É Você não pode fazer um trem desse Pra favorecer a ilegalidade Se o cara tá correndo Tem um limite Ele tem que respostar os limites Você não tá respeitando o limite Ele tem que tomar no cu dele mesmo Ele tem que tomar a multa Pra alagar de ser trouxa E você fica aí Sinalizando Que tem radar Tô até vendo Navegador tá desligando Não sei o que que foi Acho que a bateria tá dando BO no negócio Não sei se é o cabo aqui Não sei o que que é Tem um colega meu na Itália lá Conta só essa historinha aí pra vocês Antes de encerrar o vídeo Ele A gente tava na estrada igual essa assim Subindo pra montanha E tinha um radar assim Um furgãozinho igual esse assim Escondido no meio do mato ali Só que lá na Itália Eles colocam as placas Tipo o furgãozinho Coloca a placa Aqui não Aqui já tem as placas Já falo que o limite é tanto Tipo essa daí Essa plaquinha embaixo E sinalizando que aqui tem radar Pode ter radar Então Pode ser móvel como fixo Então não sabe Mas tá lá Tá escrito que aqui tem radar Lá na Itália não Lá na Itália eles colocam Sinalização eletrônica Blá 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 Controle eletrônico de velocidade Isso e aquilo E coloca a placa Um pouco antes do veículo Do carro da polícia ali Pra sinalizar que o radar tá ali E ele A gente passou E ele começou a dar a farol Pra galera Avisando todo mundo Que tava vindo No sentido contrário Que tinha radar lá E tá Que bate farol Aí passou Na viatura Na viatura Um carro da polícia Em burguês Esse civil assim Um carro normal Só que tinha polícia dentro Ah mas dito e feito Ele foi lá Deu a volta Voltou Subiu E veio atrás da gente Da gente Ele tava na minha frente Passou eu Enfiou aqui Meteu o seto Passou ele Foi lá e parou ele Ou melhor Parou todos os dois Porque eu tava atrás E parou na estrada assim Ele acostou Eu via ele dando seta Pra entrar Eu entrei atrás também Aí eu fui lá ver Falei o que que foi Ele Por que que você parou também Falei assim Uai A gente tá junto Viajando junto O cara parou Vim ver o que que foi Vai que o meu amigo Tá precisando aí Olha aí rapaz Ixi Ele passou pra caralho A carga de carro Enfim O rapaz Tá sinalizando aí Pros outros aí Que Que tem radar Eu Ah é Sabia não hein E ele na maior cara lavada Falando Falei assim Não Tava testando os faróis Aí enrolou Enrolou Engabelou Engabelou Ainda conseguiu sair Sem tomar multa Porque é ilegal Não pode fazer Mas ele Foi falar Não Tava testando os faróis Durante o dia O sol rachando Quarenta graus E o cara testando o farol Mas desculpa Pra não tomar multa Tá aí Claudestino Sideline Passar a câmera ali Pro negocinho ali Pra filmar a estrada Pra vocês É nóis Beijo na bunda Galera Até a próxima Fuma